Música E aí viciados e viciadas do Youtube, aqui é o Zed Hunter e sejam bem vindos a mais um vídeo aqui no canal E hoje estou com mais um capítulo de Dark Souls Prepare to Die Edition Estamos com... chegando ao fim do nosso detonado, faltam poucos capítulos para acabar, certo? Infelizmente eu tive que formatar meu computador e agora estou jogando no notebook E com isso eu só consegui importar os saves que estavam na Steam E perdi, sem querer querendo, o meu outro save, cara Não sei porque eu só peguei o save de um personagem que foi esse Então, puta que pariu Mas por sorte, né, eu já tinha gravado o episódio final, certo? E não sei, a Steam é fila da puta e não salvou meus bagulhos, galera Eu não entendo também, né, porque eu pensei que não salvou também E olha que eu importei também da pasta, né, que eu tinha salvado, né Mas beleza, né, acontece e já sofri muito com isso, né A gente devia sair perder o save dos jogos É bem confuso até porque, cara, eu peguei a pasta de save que estava nos meus documentos E também a Steam meio que deveria salvar, né Mas enfim, é a vida Aqui por esse local, certo? Vai ter esses inimigos aqui que são bem tranquilos para vocês poderem matar, certo? Vou dar aqui um pequeno olé nesses filhos da mãe aqui Beleza Tô usando mais espada agora porque esses inimigos aqui para matar com magia não vai ser legal Porque eu vou ter que economizar bastante minhas magias Porque vai ter alguns inimigos que eu vou ter que matar de longa distância Eu vou estar usando arco e magia, né Esse personagem não tá bem mago, tá bem misto, pra falar a verdade, né Mas beleza Esse bicho aqui, ele toma backstab, frontstab normal, certo? Só vocês acertarem É um pouquinho difícil porque ele tem uma movimentação um pouco diferente dos outros inimigos, certo? Mas é bem tranquilo de acertar também, certo? É só vocês observarem certinho a hora que ele for atacar vocês Beleza? A gente vai pegar nossas primeiras Black Magics hoje, né As tão cobiçadas e prometidas Black Magics Já tomamos um aqui, né Que é a bola de fogo das trevas, né Black Dark Ball Dark sei lá o que É por aí, né Só sei que das trevas Enfim Eu recomendo que vocês utilizem muito essa magia aqui Que é o escudo mágico, certo? Que é um milagre Que faz com que vocês tenham uma defesa legal contra a magia, certo? Uma defesa português de Portugal Enfim Com isso, se vocês forem atingidos pelas Black Magics desses inimigos aqui Que eles vão estar usando muitas Black Magics, certo? O dano seja menor Porque realmente as Black Magics elas tiram muito, cara Mas três a gente mata E eles disparam muito, certo? Então com isso tem esse pequeno problema Mas tranquilo, cara É só usar essa barreira aqui que vocês não vão ter muito problema Primeiramente vocês vão vir aqui, certo? Primeiramente? Nossa Primeiro de tudo vocês tem que vir por esse local, certo? Vai ter outro lá na frente Mas venham aqui, certo? Porque é aqui que vai ser o local onde vocês vão pegar a primeira Black Magics Que é a esfera negra A esfera das trevas Que foi aquela lá que aquele mago lá em cima disparou em nós Certo? Rolem aqui pra baixo, certo? Que aqui vocês vão estar caindo esse local aqui Ok Deixa eu só me achar aqui Beleza Vamos vindo por aqui É um local que eu não me lembro muito, né? Até porque eu não sou muito de jogar DLC Também, se parar pra pensar DLC não é muito Jogar 24 horas DLC Não é tão fácil Até porque você tem que passar por um monte de coisa E tá bem upado pra jogar essa porra, né? Beleza Vocês vão estar entrando aqui Aquele telhado que vocês viram lá atrás É o lugar que a gente vai sair, certo? É? É o telhado Utilize a barreira mágica Porque agora o bicho vai pegar Já entra aqui com uma magia ativada Porque vocês vão estar aqui cercados Muito cercados E... Beleza E... Passando por esse primeiro mago Vai ter dois lá embaixo, certo? Quando vocês forem tentar matar um O outro vai tentar te atacar pelas costas E com isso vocês vão estar sendo acertados pela magia E sendo um pouco atordoados, digamos assim E com isso vocês vão estar tomando as magias sem poder se defender Então... Vocês tem que entrar bem na maciota mesmo Com muito cuidado Certo? Porque, cara É muito chato essa parte, cara É... Da primeira vez que eu vim aqui nessa parte Eu me fudi Gostoso, cara Foi ainda na época da Xbox que eu tinha comprado, certo? A DLC É... Aqui pegamos a Esfera das Trevas Que é a nossa primeira Black Magic Aê! Porra! Conseguimos? Opa! Beleza! Voltando o que eu tava falando, né? Eu entrei por aqui E... Fui bombardeado, velho Então vocês tem que tomar muito cuidado Com isso, certo? Porque... É... Dark Souls é assim, né? Uma pequena armadilha de dois inimigos já fode com você Bom, lá embaixo que vai tá a nossa continuação da nossa saga, né? Da nossa caminhada É... O bom desses bichos aqui que eles dropam muito grain em Titanite Shared, certo? Que são muito bons para vocês que querem ter armas de fogo, certo? E o Palace É uma boa deixa vocês estarem upando aqui nesse local, certo? Que vai ter um mago bem escondido É... Nem precisa ter muito problema Só chuta ele lá pra baixo, certo? E ele vai dar essa pedra aqui, né? Ah... E... Beleza! Vamos continuar andando por aqui É... É muito legal essa parte, cara Dessa DLC Porque parece que vocês estão entrando em uma cidade meio abandonada É um bambuinho bem da hora, tá ligado? Mas é uma cidade abandonada, se parar pra pensar, né? Mas enfim... É... Agora a próxima parte que a gente vai é um pouquinho chata Pra pegar a próxima Black Magic Que é a Dark Flag Que é uma magia venenosa, certo? É o melhor veneno do jogo, digamos assim, né? Porque os outros são todos uma bosta É... Esse telhado aqui que vai ser o nosso escape, certo? E pra lá que a gente tem que ir Então vamos pegar uma distância, certo? Pra poder pular pra aquele outro lugar Ah... Deixa eu dar uma averiguada pra cá Não tem mais nada aqui, certo? E beleza! Vai estar aquele telhado lá A gente vai ter que tomar distância pra poder pular nele, certo? Então vamos lá E... Uh! Pulamos Caímos aqui certinho E beleza! Aqui é aquela parte final, certo? Vai ter uma escadaria Se vocês não foram pegar Black Magic Vou até mostrar pra vocês Certo? Que é descendo aqui Aquele pequeno coliseu que vai ter, né? E aqui teria aquele bicho que é um baú, certo? E essa escadaria é meio complicada de passar Mas relaxa Que essa escada não é que nem é de Brangetown Que fica se mexendo É... Por aqui tá bem de boa Acho que até o final do jogo Não vai ter mais nenhuma escadaria dessa, né? É... Não vai ter mesmo Mas beleza! Vamos descendo as escadarias, certo? Que o nosso objetivo principal tá lá embaixo, certo? É... A gente vai estar chegando em partes agora Que a gente vai ter que tomar bastante cuidado Porque a gente vai estar enfrentando Levas e levas de inimigo, certo? É... Outra parte chata que... É... É como se ficasse um desses caras te distraindo Pra esse mago filho da puta Ficar atacando as magias em você, cara Isso é completamente irritante Certo? Então é bom vocês tomarem muito cuidado com essa parte Certo? É... Vou estar usando agora meu arco, certo? Que o arco, cara Nessa fase Eu vou estar usando muito o arco O arco é a coisa mais principal Pra vocês poderiam estar passando isso aqui É o arco, velho Porque os inimigos Eles são muito chatos E eu tô atirando tudo Pra um lado errado, velho Isso é... Muito bom É... Deixa eu colocar aqui a mira, né? Que é muito importante fazer isso É... Coloquei aqui em duas mãos É... Possivelmente não vou acertar assim Não, não vou, cara Não vou acertar assim É... Beleza Vamos colocar a mira assim E agora sim Eu posso tentar acertar, né? Acertei uma Acertei outra E... Beleza Matei Na verdade eu tinha matado As duas flechas E tá aqui outras Mas enfim Tô cheio de flechas mesmo Dane isso É... Beleza É bom vocês sempre arrumarem, né? O seu inventário Assim Essa espada é muito boa Só que ela quebra muito fácil, cara É bom vocês arrumarem Seu inventário, certo? Pra deixar as armas bem próximas As umas da outra, certo? Por exemplo É... Eu gosto de usar um kit com seis armas Certo? Armas pesadas, leves De elementos diferentes Porque com isso É... Facilita bastante o meu gameplay, certo? Então é importante que vocês façam isso Pra... Dar uma ajuda É... Se vocês não fizerem isso até agora também, né? Porra Porque já tá... No final do detonado, velho É... Eu acho que eu já devo ter ensinado Algo desse tipo Em algum vídeo anterior Digamos assim, né? Beleza Vou tá usando essa espada aqui Que ela é um pouquinho mais rápida E dá um dano legal, certo? A clava Ela é a minha arma Que dá bastante dano também Certo? Só que ela É encantamento de fogo Esses inimigos aqui Fogo não é muito Utilizável contra eles, né? É bom vocês usarem Armas normais mesmo Porque aí vocês vão tá Tendo mais proveito De dano nesses inimigos Certo? Aqui vai ter um item E vai ter vários inimigos Lá embaixo Lixo Guardem essa merda Desse lixo Que esse lixo Vocês podem Utilizar depois, certo? Então guardem essa merda Porque vocês vão tá usando Muito depois Que o lixo Dá um item, certo? E eu vou ensinar pra vocês Depois como é que faz É... Beleza Vai ter vários inimigos Aqui embaixo E nós temos um arco Esse arco Vai ser muito Bem utilizável Nessa parte Como eu disse Essa fase inteira Eu vou tá usando Praticamente muito arco Pra matar a maioria Dos inimigos Usar magias aqui Não é muito bom, cara Porque É magia pra porra Que vocês vão gastar Deixa eu tentar matar Os primeiros inimigos De uma forma mais tranquila, né? Que esses primeiros aqui São bem chatos De você acertar com a flecha, certo? Até porque eles ficam Embaixo da escada E é bem possível De vocês estarem Acertando eles Certo? Enfim Vamos tentar matar Esses inimigos aqui Que vão ficar aqui Escondidos na escada E a gente vai poder Matar os restos Dos inimigos Nas flechas mesmo Certo? Vai ter um mago aqui Que ele vai tá Atrapalhando a gente Que ele... Sim, ele vai até aqui A ponta da escada E fica atacando Coisa em você É uma merda, né? Eu pá... Aí! Nossa, cara Tira muito Bom, pelo menos Eu tirei um pouquinho Ele do lugar Que ele tava, né? É... Tem que matar Esse filho da puta E já tem outro inimigo Vindo aqui Cara, vai ter uns Dez inimigos aqui Então é inimigo Pra cacete Porque vocês não tá Enfrentando Enfrentando, né? Usei aqui Minha magia de Use force, né? Que é uma magia Muito forte Nossa! Vaza! Vaza! Que bagulho Ficou louco Quase que eu morri, velho Quase! Muito pouco, velho Vocês verem que É uma parte complicada, né? Acho melhor já sacar do arco, né? Porque eu já tirei Aquele mago Que tava aqui embaixo Da posição Au! E eu tô lá em cima Só pra avisar, né? E a Black Magic Ela vai tá Praticamente lá em cima Aqui não vai acertar você Porque vai bater nesse pau Que vai tá aqui, né? E... Isso é muito bom É, deixa eu só pegar a distância E o mago vem até aqui Como eu disse, né? É, então a gente vai ter que Acertar as flechas nele Antes que ele... Ai! Olha, sabia que Essa merda ia acontecer, velho Beleza É... Deixa eu só acertar Mais uma flecha nele Minha mira tá muito bosta Hoje, cara Bom, consegui matar Esse mago Filho da puta Maluco desgramado, velho Dá muito Mas muito dano mesmo, cara É um cara que dá muito dano Muito mesmo Beleza Eu vou matando esses inimigos Que vão tá aqui É... Com muita cautela, certo? Pra não ficar chamando Muita atenção dos outros Porque se vir muitos deles A gente vai ter muitos problemas Como eu disse Minha mira hoje tá uma delícia Uma... Uma coisa... Ai, merda de mira Vou deixar aqui os force, né? Que se vir mais de um inimigo, né? Engatilhado Essa magia já vai acertar Vários inimigos de uma vez Essa magia é muito da hora, velho Beleza Vai ter mais alguns inimigos ali Então a gente vai continuar Na flechada, certo? É... Vai ter um mago ali em cima Então é muito bom Que a gente mate ele Na flechada Matamos aqui É... Se vocês acertarem a flecha na cabeça Vocês vão tá dando Mais dano, certo? Em torno de 140 E esses inimigos Eles vão ter muita vida Então fica tranquilo Que vocês vão conseguir matar Aqui vai ter mais alguns inimigos Que a gente vai tentar Matar na flecha Só que o filho da puta já correu É... Eu quase acertando o outro Cara, eu não faço isso Não chame a atenção De mais de um inimigo Senão vocês vão ter muitos problemas Certo? Então vamos matando eles Aqui mesmo Au Filha da mãe mesmo A escarva que ele vinha aqui Atrás de mim mesmo Velho A gente toma Bom É... Esse cajado de cristal aqui Né? Ele é um pouquinho forte Tanto como um ataque Então Toma aqui na cara É um cajado muito forte Cara Só tem um cajado Que é mais forte que ele Mas é um cajado Dedicado mais a Black Magic Certo? Que é um cajado Que eu vou estar mostrando Pra vocês Como é que pega Mas vocês só vão poder Ficar ou com uma Das melhores Black Magics Do jogo Ou com o cajado Né? Então é uma coisa Bem foda Mas pra vocês Que já tem esse cajado Aqui De cristal Já é bem De boa Né? Bom Já conseguimos aqui Matar os inimigos Praticamente Vai ter outros escondidos Em torno do local Certo? Vamos estar descendo Por aqui Ali vai ter O mago Que eu não matei ainda Filha da puta Mas toma Isso aqui E já fica Suave Né? Essa parte É bem bizarra Cara Esse chão É muito bizarro Beleza Aqui vai ter Um item Relaxa que vocês Não vão cair É aquele mesmo esqueminha Da prisão Que tem um chão Bem parecido com esse Essa parte aqui É bem parecida Com a prisão Aqui a Black Magic Névoa Né? Ou Black Flag Se chame como quiser Que é a magia Que a gente pegou aqui Já pegamos todas as Black Magics Que a gente ia pegar Nesse local A próxima a gente vai pegar Lá No abismo Que vai ser o próximo mapa Que a gente vai descer Certo? Que é o abismo Verdadeiro Certo? Que é bem parecido Com Aquela fase lá Né? Só que Um pouquinho mais Mais claro Né? Que é aquela fase lá Do abismo Que a gente enfrentou Os Four Kings A gente vai estar enfrentando Outro boss Né? Que foi praticamente O boss que corrompeu Né? Todo esse local E corrompeu O Artorias Certo? É... Praticamente isso Né? Foi tudo que corrompeu Os Caralha 4 Né? E salvar a Lady Dusk Né? Que ela Que ela É... Foi corrompida também Por esse mal Certo? Mas beleza Vamos estar indo por aqui Certo? E aqui dentro Vai ter uma surpresinha Bem daora Bem bacana Né? Que a gente já tem um boss Pra gente enfrentar Mas a gente vindo por aqui É... A gente vai estar É... Meio que tendo uma passagem Pra poder subir lá pra cima Certo? Onde tem a fogueira Subir lá pra cima Né? Como se desse pra subir Lá pra baixo Mas beleza É... A gente vai estar entrando Nesse local aqui Onde tem a fogueira Lá, né? É um atalho Então é muito importante Que vocês façam isso Pra não ter problema Então valeu Falou pessoal Até a próxima Com mais vídeos de Dark Souls Prepare to Die Edition Valeu Falou Fui Beijão E valeu Tchau 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 Tchau, tchau.